Fala pessoal, obrigado aqui do canal do Esporte do Mundo, voltando com notícias do futebol internacional e para destacar, é claro, essa dança das cadeiras dos técnicos no futebol europeu, com destaque principal para o alemão Julian Nagelsmann, recentemente deixou o Bayern de Munique e agora na mira de grandes clubes do futebol europeu. O Paris Saint-Germain, o PSG, está sim na busca do Nagelsmann para a vaga do Gustavo Gaultier, que realmente não vem bem na equipe francesa. O Gaultier assumiu o projeto esse ano para levar o PSG pelo menos ali até a final da Liga dos Campeões. Não conseguiu, nas oitavas ainda acabou caindo para o Bayern de Munique, que aliás na temporada era treinada pelo Nagelsmann quando eliminou a equipe francesa. Portanto, situação complicada para o Gaultier. Além disso, final de semana passada, o PSG perdeu o clássico contra o Lyon. Isso aí colocou ainda mais pressão para cima do técnico da equipe francesa. Por conta disso, muito difícil a chance do Gaultier permanecer na equipe francesa para a próxima temporada. Também haverá, claro, reformulação dentro do elenco do PSG. E se fala muito com relação também a uma saída do Lionel Messi. Mas com relação também a técnico, o Gaultier dificilmente fica na equipe francesa para a temporada. E por conta disso, já começaram aí movimentações em busca de um novo técnico. E aí o nome do técnico Nagelsmann, o alemão, é o mais falado na equipe do PSG. O trunfo principal que o PSG tem com relação a Tottenham e Chelsea, que também buscam o técnico Nagelsmann, é a questão de poder disputar a Liga dos Campeões. Tanto o Tottenham quanto o Chelsea não estão garantidos na competição continental na próxima temporada. Falando que podem classificar ainda por questões da Primeira Liga ou até mesmo vencendo a Champions no caso do Chelsea. Mas a situação é bem complicada para essas duas equipes. Por conta disso, está em vantagem de fato o PSG, que está liderando o campeonato francês e dificilmente vai ficar fora aí da Champions na próxima temporada. Então, portanto, esse é o trunfo. Participar da Liga dos Campeões é o trunfo PSG acima de Tottenham e de Chelsea, que estão buscando também o técnico ex-bair de Munique. Mas, portanto, a tendência é essa. O Nagelsmann não vai ficar no futebol alemão para a próxima temporada. Ele treinou o Hoffenheim, treinou também o Hebel Leipzig e recentemente estava no clube para a chegada do Thomas Tuchel e agora, de fato, deixaram o futebol alemão. Pode ser para a Primeira Liga, futebol inglês. Pode ser para a Liga e o futebol francês, o destino do técnico de apenas 35 anos. Técnico da geração nova do futebol europeu e que realmente vem sendo bastante cobiçado aí no mercado de transferência do futebol europeu. O Chelsea demitiu o técnico Graham Potter e o Tottenham demitiu o técnico Antônio Conte, os dois aí nesse período de data firma por ambos os times buscando um novo treinador. Pelo menos até o final da temporada, faltam 10 rodadas para terminar aí o campeonato inglês, ali que vão ter o técnico interino, portanto, até o final desse campeonato nacional. Lembrando que essas notícias, você curte no site do Esportes Mundo, na aba futebol internacional, você não perde um solitário do futebol pelo mundo. Não esqueça ainda de seguir redes sociais do Facebook, o Instagram e o Twitter do portal NM. Beleza, galera? Um grande abraço e até a próxima!